Uruguai 4, Nicarágua 1. Como se comportou a seleção uruguaia, agora comandada por Bielsa. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta. Hoje para trazer um pouquinho dessa estreia do Bielsa e como o Uruguai se comportou nessa estreia. O Uruguai conseguiu uma vitória bem tranquila por 4x1. Ia ser um 4x0, poderia ter sido até mais, diante de uma fraca seleção da Nicarágua. O Nicarágua conseguiu um gol numa bola parada já nos acréscimos do segundo tempo. Mas foi uma vitória tranquila do Uruguai. Um Uruguai que não teve os principais nomes. Um Uruguai que foi muito reformulado para esse confronto. Contou com muitos jogadores do Mundial Sub-20. A seleção do Uruguai terminou sendo a campeã do Mundial Sub-20 que ocorreu na Argentina. E teve a presença de vários desses atletas. Sete jogadores que estiveram nesse confronto diante da Nicarágua. Alguns jogadores que atuam no futebol brasileiro também estiveram presentes nesse grupo. Que superou a Nicarágua por 4x1. Bruno Mendes, o Borbas também. Outros nomes, o Varela na lateral direita também. Outros nomes que eu vou detalhar um pouco mais daqui a pouco. Mas é um vídeo muito mais para trazer um pouquinho da estrutura tática do Uruguai. Não que vá permanecer. E muito pelo contrário. Um Uruguai que deve ter muitas reformulações. Foi apenas o primeiro jogo do Bielsa. E não deve ser esse Uruguai dos próximos competições. Deve ser um Uruguai que deve contar com muitas reformulações. Com novos nomes. Com antigos nomes principalmente. Mas é um Uruguai que foi num 4-3-3 básico. Você já consegue acompanhar aqui embaixo como o Uruguai foi distribuído em campo. Teve o Varela na lateral direita. O Cáceres como o zagueiro direito. E o Vinha como o zagueiro esquerdo. Na lateral esquerda teve o Olasa. Meio de campo. Você acompanha. Teve a presença do Martínez. Meio de campo. Um ficava um pouco mais recuado. No caso era o Martínez. E um pouco mais à frente. O Araújo às vezes caía um pouco pelo lado direito. Mas muitas vezes ficava centralizado. E pelo lado esquerdo do meio de campo. A presença do Zalazar. Que em alguns momentos até que tinha uma liberdade de chegar também pelo lado direito. Mas sempre numa região muito central. O Zalazar foi um jogador importante. Contribuiu diretamente na vitória do Uruguai. Marcou dois gols nessa vitória do Uruguai sobre a Nicarágua. No ataque pelistre pela ponta direita. No comando do ataque teve a presença do Arezzo. Que marcou o primeiro gol. E do lado esquerdo o Rodrigues. Que também marcou um dos gols. Um 4-3-3 básico com a bola. O Martínez ficava um pouco mais recuado. Não chegava a fazer uma saída com três jogadores. Ficava os dois defensores. Ficava o Vinha e ao lado dele o Cáceres. O Martínez ficava um pouco mais à frente. Às vezes na mesma linha do Olaza. E na mesma linha do Varela. Para dar essa saída de bola do Uruguai. Foi um jogo que o Uruguai não foi exigido defensivamente. Inclusive não tem nem como fazer uma grande configuração aqui. De Uruguai jogando com e sem a bola. Como normalmente eu faço. Dá para fazer apenas o Uruguai se comportando com uma bola. Sem a bola. Às vezes ficou muito no 4-4-2. Mas muitas vezes colocava três homens na saída da Nicarágua. Mas foi uma equipe que deu para perceber alguns pontos. Tentativas sempre repetidas do Uruguai. Alguns padrões dentro desse Uruguai. Buscava muito sair com o Olaza pelo lado esquerdo. O Varela não foi tão acionado assim. Pelo corredor central. O Araújo buscou muito jogo. Mas o Zalazar foi um jogador fundamental. No primeiro gol foi um lançamento do Zalazar encontrando o Pelistre. Um lançamento, uma ligação um pouco mais longa. Que se repetiu em alguns momentos. Eu estou até colocando a seta aqui no Campinho. Para você acompanhar como foi esse lançamento. E lançamento que aconteceu em mais de uma oportunidade. Outro lançamento buscando o Pelistre foi do Cáceres. Então era uma tentativa que se repetia em alguns momentos. Algumas bolas longas tentando encontrar o Pelistre. Em uma dessas o Pelistre recebeu a bola. Deu de primeira para o Arezzo. Saiu o primeiro gol do Uruguai. Com oito minutos de jogo. Tudo levava a crer que o Uruguai já iria golear na primeira etapa. Só que aí caiu um pouquinho a intensidade. O Nicarágua até conseguiu algumas possibilidades de bola parada. Próximo à área do Uruguai. Mas sem levar grande perigo. Teve apenas uma que o Bonilha fez com que o Israel defendesse. Mas foi apenas uma finalização certa na primeira etapa. Na primeira etapa ainda, o Uruguai teve um pênalti desperdiçado pelo próprio Arezzo. O Rodrigues, do goleiro da Nicarágua, foi muito bem na partida. Conseguiu defender o pênalti. Depois, o Uruguai, num contra-ataque. Era uma dessas possibilidades da Nicarágua de bola parada. Cedeu um contra-ataque puxado pelo Pelistre. E serviu o Zalazar para fazer o primeiro gol do Zalazar. O Pelistre foi muito importante para esse Uruguai. Ele demonstrou que é um cara que tem velocidade. Que tem também uma qualidade no passe. Finalizou não tão bem assim. Mas é um cara que pode ser importante nessa renovação do Uruguai. O segundo gol do Zalazar. E aí, intervalo. Voltou para o segundo tempo. Um jogo muito morro. Um jogo muito frio. Mas o Uruguai, a partir de um erro de saída da Nicarágua, conseguiu fazer o terceiro gol. Depois, o jogo foi seguindo na tendência um pouco mais agitada. Um pouco mais com o Uruguai sempre atacando. O Uruguai sempre insistindo. Conseguiu o quarto gol com o Zalazar de fora da área. E o Uruguai conseguiu essa vitória por 4 a 0. No final, tomou um golzinho de bola parada. Era meio que num acaso, meio que num momento de desatenção de toda a defesa uruguaia. O jogador coronel conseguiu marcar um dos gols. Mas, de fato, foi um confronto bem fácil. Não dá nem para fazer uma grande avaliação da estreia do Bielsa. Muito porque ele não teve um tempo de trabalho. Foi apenas a estreia. E também porque ele não contou com um adversário tão forte assim. Um adversário que exigisse tanto assim do Uruguai. Além também de várias peças novas nesse Uruguai. O que dá para a gente tirar um pouquinho de reflexão é que o Uruguai teve uma boa contratação de um treinador que eu acho que encaixa muito bem com a seleção uruguaia. Que acho que pode extrair o máximo desses jogadores. Não só desses novos jogadores, mas principalmente desses novos jogadores. E, claro, contando com o retorno de alguns nomes. Alguns nomes com um pouco mais de bagagem para a sequência. E, para quem sabe, a Uruguai ter uma boa próxima competição, uma boa Copa América. Quem sabe, eu acho que pode ser uma tendência agora com o Bielsa. O Bielsa que teve o último grande trabalho no Leeds. Passou quatro temporadas por lá. Inclusive com um acesso da segunda para a primeira divisão do futebol inglês. Repito, acho que é uma boa contratação. Acho que foi um bom nome. Vai ter um próximo amistoso ainda dentro dessa data cifra. E pode ser que dê para a gente avaliar um pouco melhor o trabalho ou esse início de trabalho do Bielsa. No segundo tempo ele fez algumas alterações. Colocou o Bruno Mendes, jogador do Corinthians. Colocou o Borbas, jogador do Bragantino. O Ross, o Carvalho, jogador do Grêmio. Mas sempre tentando manter uma estrutura de um 4-3-3. Com esses novos jogadores, o Uruguai tende a ter um potencial de contra-ataque. Muito por conta da leveza que tem nesses três ou quatro homens de frente. Na verdade até os cinco homens, se a gente coloca Zalazar, o Pelistre, o Rodrigues, o Arezzo e o Araújo. São cinco homens de muita velocidade. E eu acho que até que encaixa dentro desse estilo do Bielsa. Em alguns momentos pode encaixar muito bem. Mas de padrão mesmo, dentro desse jogo contra a Nicarágua. O Alasa muito utilizado, muito acionado pelo corredor esquerdo. Algumas conexões um pouco mais longas para tentar encontrar o Pelistre. Que teve um excelente jogo. O Rodrigues na ponta esquerda também atuou muito bem. Mas defensivamente não dá para a gente ter uma avaliação. Porque a seleção da Nicarágua não exigiu tanto assim. Queria que você deixasse aqui o seu comentário. O que você achou. Se você conseguiu acompanhar o jogo do Uruguai. Deixa aqui o seu comentário. O que você achou. Também pode deixar aqui o seu joinha. Se inscrever no canal. Porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho. E também compartilhar o link. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.